Salam amigos, aqui é o Gabriel Filgueiras, hoje eu estou aqui para a gente estudar o seguinte tema Vinde a mim como estás, três verdades que você precisa saber Assim como eu e talvez até desde a infância, você também ouve várias pessoas afirmando o que Jesus disse na Bíblia Vinde a mim como estás, estou certo? Mas o mestre realmente ensinou isso? E o que significa? Em qual versículo bíblico é possível encontrar tal frase? Só quero lembrar que esse estudo está disponível em PDF para você baixar Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você pode baixar gratuitamente Sem nenhuma inscrição, sem nenhum cadastro, pode imprimir, reler, conferir as passagens bíblicas citadas aí na sua Bíblia Lembrando que a repetição é a mãe do aprendizado Revisar é confirmar aquilo que a gente tem aprendido Então vamos continuar O que significa? Vinde a mim como estás Uma vez em um antigo emprego, eu estava em um treinamento numa sala de informática Ao meu lado estava uma pessoa que não era um religioso devoto Para justificar seus hábitos, os quais mencionava conosco Tal pessoa defendia que Jesus teria dito na Bíblia Vinde a mim como estás E por isso ela não precisava mudar seus comportamentos em nada Eu ouço isso desde a minha infância De fato, muitas pessoas deduzem com base neste ditado popular Que cada um pode viver fazendo o que gosta e do jeito que acha correto Porque, supostamente, Deus nos aceita do jeito que somos Bom, para se justificarem, devido à popularidade da Bíblia Não poucas pessoas dizem que Vinde a mim como estás Foi dito por Jesus em algum lugar dela No entanto, não são muitas as pessoas Que têm o trabalho de procurar com exatidão Onde estaria escrito este suposto versículo Retornando ao caso que presenciei no ambiente de treinamento no trabalho Tal pessoa insistiu comigo que Vinde a mim como estás Está escrito sim na Bíblia Alguém já insistiu o mesmo com você também? Eu disse, naturalmente, que não estava escrito Porém, mesmo sem saber ao certo onde estaria Tal pessoa continuou a insistir que estava escrito sim E ela só dizia isso porque tinha um parente Que era um líder religioso E este, segundo ela, havia dito onde estava escrito Bom, não cabe a mim julgar se tal parente havia dito algo errado Ou se ele disse outra coisa e a pessoa que o ouviu entendeu mal O que nos serve de lição no meio disso tudo, porém É que nós sempre procuramos por justificativas Para aprovar nossas atitudes Nossos costumes, nossos hábitos De fato, não gostamos de reconhecer Nossos próprios problemas e caminhos errados Que trilhamos na vida E geralmente, baseados neste falso versículo Muitas pessoas pensam que podem viver em comunhão com Deus Sem, no entanto, ser necessário mudar seus comportamentos e hábitos Que não são condizentes com a palavra dele Mas o mestre disse Se alguém quiser me seguir Terá de dizer não a si mesmo Tomar diariamente sua estaca de execução Ou sua cruz, como está aí nas bíblias comuns E continuar a me seguir Lucas 9, 23 Na bíblia judaica completa Ora, o mestre disse isso justamente Depois de ensinar que ele abriria mão de sua própria vida Para se entregar à causa de Deus Que deveria levá-lo até a morte naquele momento Em prol de uma causa muito maior E você pode ver aí Lucas 9, 22 Para conferir esse contexto Ou seja O próprio Senhor nos deu o exemplo De que devemos dedicar a nossa vida a Deus O Pai Eterno E, sempre que necessário Renunciar a nós mesmos Isto é As coisas que não são agradáveis a Ele Para nos entregar ou nos dedicar a Ele Entretanto No engano e presunção egoísta De uma frase popular Que acabou por se tornar um falso versículo bíblico Várias pessoas têm alimentado maneiras libertinas de se viver E apresentado com isso um falso temor a Deus Essa é realmente uma situação chata Acerca disso O mestre mencionou um versículo do profeta Isaías que diz Essas pessoas me honram com seus lábios Mas o seu coração está muito longe de mim O fato de me adorarem é inútil Porque ensinam regras inventadas por homens Como se fossem minhas Isso está escrito lá em Mateus 15, 18 Que é uma citação de Isaías 29, 13 Contudo O Salvador também disse Basta o discípulo ser como seu mestre E não basta o discípulo andar como queira Está lá em Mateus 10, 25 Então precisamos ficar atentos com tipos de argumentos Que se apresentam como bíblicos E verdadeiros Mas na verdade são falsos Bom De qual versículo bíblico foi extraída a frase Vinde a mim como estás Em outra ocasião Enquanto eu conversava com irmãos na fé sobre a Bíblia Um deles insistiu comigo Que vinde a mim como estás Está escrito nela sim Eu disse que não estava E como a pessoa estava com a Bíblia perto Começou a procurar na mesma hora Porém Como esperado Não conseguiu encontrar Então disse que esqueceu onde estava Mas que depois encontraria O que é mais chato É que tal pessoa já tinha muitos anos de caminhada na fé E até ensinava a palavra Bom Eu sei que algumas vezes Cometemos deslizes Citando o endereço errado de um versículo Às vezes até mesmo defendemos Interpretações erradas De certos textos bíblicos Acreditando que aquilo é a verdade Porém Precisamos estar atentos Para ensinar somente nossas certezas E não nossas dúvidas Por isso Que fique de lição para nós Quando não tivermos certeza de alguma coisa Não é vergonha dizer Eu não sei Em suma O ditado popular Vinde a mim como estás Foi extraído da frase Dita pelo mestre Em Matias Ou Mateus 11, 28 Que diz assim Nas Bíblias mais comuns Vinde a mim Todos vós que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos farei descansar Mas mesmo que houvesse na Bíblia Vinde a mim como estás Jamais poderia significar Permaneça como estás As pessoas geralmente insistem Em recitar essa frase Porque não querem abandonar Suas paixões e hábitos Como já mencionei antes É claro que estamos falando Porém Daqueles costumes Que não correspondem Com os princípios divinos Esta frase tem tanta popularidade Em nossa sociedade Que ganhou até algumas variações Complementares Por assim dizer Alguns dizem por exemplo Vinde a mim como estás E eu te aceito como você é Isso porém Parece um clamor Por aceitação social Pois reconhecer nossas faltas E abandoná-las Pode ser um processo difícil Às vezes Mas é necessário E Deus se mostra misericordioso Para com aqueles Que sinceramente Estão arrependidos E querem mudar Lá em Provérbios 28 Versículo 13 Na parte B Do versículo Está escrito Quem confessa seus pecados E os abandona Obterá misericórdia Algumas pessoas até dizem Que já tem Deus em seu coração E não precisam mudar Em nada mais Pois são aceitas Exatamente como são Isso é agir com egoísmo E deliberadamente ignorar Que Deus tem seus princípios também É claro que os casos De personalidade De cada um São diferentes Não podemos porém Achar que Deus Não tem princípios e leis E achar que ele Deve se submeter A qualquer modo de vida Que seja dissoluto Ou egoísta O texto de Efésios 4 Do 17 ao 24 Por exemplo É um ótimo discurso Que mostra que o ser humano Verdadeiramente Voltado para Deus Renova-se Para a santificação Através do conhecimento divino Mas é até engraçado Porque em sua maioria Os que afirmam Com tanta certeza Que vinde a mim Como está Está escrito na Bíblia São os que mal aleem Eles afirmam Isso simplesmente Porque ouviram Outros afirmarem também Algumas pessoas Na tentativa De corrigir o mal Entendido com este Falso versículo Até tentam corrigir a frase Adicionando complementos A ela Uma dessas é a seguinte Vinde a mim Como estáis Mas não permaneça Como andas A verdade é que Frequentemente Queremos demonstrar Com palavras O nosso temor a Deus Porém nem sempre Nos comprometemos Com ele Adequadamente Como ele Ordena em seus mandamentos E na verdade Os mandamentos dele Não são tão pesados Assim Basta sermos orientados Corretamente Em como obedecê-los Você pode conferir Primeiro João Capítulo 5 Versículo 3 Precisamos tomar o cuidado De não incorrerem Erros Como honrar a Deus Com nossos lábios Mas conservar Nosso coração Longe dele Como eu já citei Mais acima Em Isaías 29 Versículo 13 Por fim Os discípulos Do Senhor De antemão Já revelaram Como que Nestes últimos tempos As pessoas Amariam Seus próprios Ensinos Opiniões E paixões Em detrimento Dos ensinamentos Divinos Veja aí Na sua Bíblia Segundo Timóteo Capítulo 4 Versículo 3 Vinde a mim Como estás E eu farei a obra Isso é bíblico? Vinde a mim Como estás E eu farei a obra É outra variação Deste ditado popular Mas nesse sentido A gente precisa fazer Algumas considerações Certa vez Eu trabalhei Numa lanchonete E ouvi um casal Conversando entre si Eles criticavam Um de seus conhecidos Que praticava Coisas erradas Mas mesmo assim Estava frequentando Certo templo religioso O casal Dizia que Primeiro Tal pessoa Deveria abandonar Essas práticas Mais Para então Depois cuidar De seguir a religião Porque o templo Não é um lugar Que deva ser frequentada Por pessoas errantes Provavelmente Você já deve ter conhecido Alguma pessoa Numa situação Semelhante a essa Estou certo? Pois vamos pensar Nisso E considerar O que está escrito Em Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Deus porém Demonstra Seu amor Por nós No fato De o Messias Ter morrido A nossa favor Enquanto ainda Éramos pecadores Estou lendo aqui Na bíblia judaica Completa Do David Eastern Deixar o link Dessa tradução bíblica Aí na descrição Do vídeo Caso você goste Dela E querer conhecer mais Bom Nós podemos Ir ao Salvador Enquanto Errantes Sim Mas em busca De cura Restauração E perdão E não devemos Enganar a nós Mesmos Achando que Podemos continuar Praticando Nossas mais obras E dizer que Estamos servindo A Deus mesmo assim Por isso Há um fundo De verdade No ditado popular Mencionado Neste tópico De nosso estudo bíblico No entanto Não devemos Usá-lo Como um amuleto Do engano Ou seja Nos convencer De que podemos Nos tornar Seguidores Do Messias Sem mudar As características Mais de nosso ser Dizendo isso Eu me lembro Da noite Em que ouvi A palavra Que me convenceu De meus pecados Quanto ao Criador Naquela noite mesmo Ao chegar na minha casa Entrei no meu quarto Peguei a pequena bíblia Que tinha em mãos Sem nunca ter Me dedicado Para lê-la Sentado ali Eu orei a Deus Dizendo Eu não sabia Nada acerca Daquele livro Mas que dali Para frente Eu queria aprender Mudar a minha vida Afim de não mais Entristecê-lo Com a minha conduta E as idolatrias Que eu praticava Dessa forma Lendo fixamente Todas as noites Antes de dormir Eu conheci Passagens bíblicas Como Romanos 12 Do 9 ao 21 Galatas 5 Do 16 ao 26 Colossenses 3 Versículo 1 Até o capítulo 4 Versículo 6 Efésios capítulo 4 Do versículo 17 Até o capítulo 5 Versículo 33 Eu ia lendo Cada uma Das características Mencionadas ali E ficava Imaginando Se havia aquilo Na minha conduta E assim O que era mal Eu tirava E o que era bom Eu continuava praticando Ouvia que precisava Praticar Aí a gente se lembra Do versículo Do salmo 119 9 Que diz Como pode um jovem Manter puro o seu caminho Guardando Ou observando De acordo Com a tua palavra Você olha Na palavra Compara com o teu caminho E se purifica E purifica a tua conduta Olha Compara Se purifica Olha Compara Se purifica Portanto O que aprendemos de lição No texto de Romanos 5 Versículo 8 Em conexão com a frase Vinde a mim como estás E eu farei a obra É que devemos procurar Deus Para nosso perdão E purificação Porque ele nos enviou O Messias Quando a humanidade Estava ainda em pecados Justamente Para nos salvar E nos libertar Dos nossos pecados Se tão somente Nos entregarmos a ele Por último Eu quero deixar aqui Uma frase de reflexão É No livro do profeta Isaías Capítulo 1 Versículos 16 Até 20 Que diz o seguinte Lavem-se Afastem Seu mau Procedimento Da minha vista Parem de fazer o mal Aprendam A fazer o bem Procurem justiça Venham então Diz Adonai Conversemos Sobre isso Ainda que seus pecados Sejam como o escarlate Eles se tornarão Brancos como a neve Ainda que sejam Vermelhos como o carmesim Eles se tornarão Como a lã Se vocês estiverem Dispostos E forem obedientes Comerão o melhor Da terra No entanto Se vocês se recusarem E se rebelarem Serão devorados Pela espada Pois a boca Do eterno Falou Então Não há desculpa Para a gente Comungar com nossos pecados Domesticar os nossos pecados E usar a frase Vinde a mim Como estás Como um amuleto Para isso Vamos nos voltar Para Deus Verdadeiramente Em busca De mudança Transformação Purificação E santificação Para o nosso ser Você gostou do vídeo E dos ensinamentos Aqui explicados Então curta Para que esse conteúdo Alcance mais pessoas Inscreva-se No nosso canal Ativando as notificações Caso você queira receber Atualizações De mais estudos bíblicos Caso você já tenha Presenciado alguma cena Com esse ditado popular Então nos conte aí Também nos comentários Para enriquecer mais ainda O nosso conteúdo Um grande abraço Que Deus abençoe sua vida Até a próxima